Olá, nós estamos em nosso segundo encontro da nossa escola de crescimento. Neste primeiro módulo estamos falando em crescer o nosso relacionamento com Deus. No nosso primeiro encontro, entre os fatores apresentados nos próximos vídeos e naquele que nós já nos encontramos, o primeiro fator que nos afasta de Deus foi o pecado. Nós vimos então em nosso primeiro encontro que o pecado nos afasta de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você neste encontro o segundo fator que nos afasta de Deus. Sabe qual é? Feridas e conflitos não resolvidos. Muitas vezes nós estamos longes do Senhor porque não conseguimos perdoar, resolver conflitos e feridas que estão dentro de nós. Abrimos brechas quando não perdoamos. Abrimos brechas quando não resolvemos situações que já deveriam ser resolvidas na nossa jornada. Muitas vezes relacionamentos que foram quebrados, circunstâncias em que nós ferimos e fomos feridos, mas tivemos dificuldades de chegar, pedir perdão e perdoar. E aí o nosso coração está cheio de amargura. Aí o nosso coração está cheio de coisas que não deveriam estar. E isso está nos afastando do Senhor. Porque se nós não perdoarmos, como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus no Sermão do Monte, nós não seremos perdoados. É por isso que eu quero convidar você neste segundo encontro a pensar. Existem feridas? Existem machucados que não foram curados na sua jornada? Existem conflitos que não foram resolvidos? Hoje eu quero convidar você a pedir ao Senhor mais uma vez que venha através do seu Santo Espírito e possa sondar o seu, o nosso coração será a nossa oração de hoje e nos mostrar se existe alguma ferida, algum conflito que está nos afastando de Deus. E que possamos urgentemente tomar a decisão ainda neste dia. Se queremos crescer no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos aprender a perdoar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos a Deus por este encontro da Escola de Crescimento, onde hoje estamos sendo desafiados a crescer através do perdão. Para crescer no nosso relacionamento com o Senhor, precisamos perdoar. Pai, nos ensina a perdoar, nos ajuda a perdoar. Ó Espírito Santo, sonda o nosso coração e nos mostra se há situações que precisam ser resolvidas, conflitos, relacionamentos quebrados que necessitam serem restaurados. Nos mostra neste dia, neste encontro e nos dê forças, coragem para perdoar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.